Olá pessoal, bom dia! E aí, como é que anda a rotina de vocês? Vocês estão preparados aí para as festas de final de ano? Já começaram já a comprar a coleção de vocês, tanto para o Natal como o Ano Novo? Aqui tá mil por hora, gente. Eu falo que é caixa em cima de caixa chegando para a gente preparar essas lindezas para os nossos clientes. E vou falar para vocês, eu tô com expectativa muito grande porque praticamente é o nosso Natal e o Ano Novo realmente pós-pandemia. Eu acredito que a festa de final de ano vai ser bem frenética agora em 2022, com a graça de Deus. E espero que todo mundo se cuidando, né, para não voltar àquela loucura que estava antigamente em relação à pandemia. E pessoal, desconsidera minha cara inchada porque eu acordei cedo, eu acordei às seis e meia da manhã, mas porém agora é oito e meia da manhã e ela continua inchada. Eu acho que porque a bicha já tá chegando nos 40 anos e nada volta ao normal. Mas, gente, mudando de assunto, a gente tá aqui aparecendo na telinha porque a gente vai tentar gravar para vocês pelo menos dois dias de vlog mostrando como que vai ser a nossa rotina aqui na loja, tá? Então eu convido você a vir com a gente e ver o que a gente tem de bom ao longo desses dois dias. Não vou mentir para vocês porque eu já sei muito bem que eu sou bem destrambelhada com isso e bem esquecida. Vai ter vários momentos que era me pegar o celular e eu vou acabar não pegando devido à correria nossa aqui do dia a dia da loja. Mas tudo que eu puder ir pegando e gravando para vocês aos pouquinhos eu vou fazendo, tá bom, gente? E passando aqui também para agradecer. Somos quase 600 inscritos e tudo isso é honra e glória do senhor primeiramente. E depois, como eu vou dizer, o mérito praticamente é todos de vocês que vêm para cá ver como que é a nossa gravação, gostam e acabam ficando aqui mesmo na nossa casinha do YouTube. Então obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada por você estar sempre aqui nos acompanhando, interagindo com a gente nos comentários, né? E se você, por acaso, está me vendo aqui pela primeira vez e ainda não faz parte da nossa família do YouTube, eu te convido a fazer parte aqui da nossa casinha e ver como que é na íntegra a rotina de uma lojista que mexe tanto com infantil como com feminino. Então se inscreve no canal aí, ativa as notificações, curta bastante os nossos vídeos para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e passar a mostrar para outras pessoas. Gente, obrigada mesmo pelo carinho e vamos lá, bora ver o que tem de bom aqui para mostrar para vocês. Ó, a van do entregador acabou de deixar aqui uma caixinha que aparenta ser da nossa querida Tip Top. Gente do céu, não se considera o barulho? Caminhão passando na rua. É isso mesmo. É uma caixa da Tip Top, do valor de R$ 2.588,00. E a gente vai abrir para ver o que tem de lindo aqui para vocês, gente. Ó, vou ter que dar um pulinho lá no centro da cidade, mas acabou de chegar também dois volumes da Rovitex para a gente poder fazer a abertura aqui junto com a Tip Top. Ó, já tem conteúdo aqui para o canal já, abertura de duas marcas. Bora ver se a gente consegue fazer essa abertura para vocês de hoje para amanhã e gravar e jogar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Qual é a empresa? Soliste. Ai, que legal. Ó, a mesa com aquela baguncinha que a gente ama, né? Acabamos de atender um cliente que queria uma roupa para um bebê para ensaio. A gente mostrou essa da Lookbook, ele vem a camisa e a calça com suspensório. E essa caixa que o rapaz está entregando, eu acredito que ela seja da By Guns. Coloca ela aqui no chão para mim, moça. Gratidão. É isso mesmo, ó. Da empresa By Guns. Eu acho que é o restante do pedido nosso da coleção primavera-verão. Ó, é isso mesmo. A dona Simone Ferreira aí na caixa. E mais um volume para a gente gravar para vocês. E aguenta que agora tem a caixa para abrir. Misericórdia, gente. Ah, gente, tinha que mostrar para vocês aqui que hoje a gente tem uma visita ilustre, né, dona Emanuele? Fala oi para o pessoal do canal. Oi. Gente, olha para mim. Oi. A bichinha é vergonhosa. Está aqui. Trouxe da escola. Aí está comendo as becerinhas dela, o iogurte e um fandangos. E grudada nesse bicho porque não tira da mão para nada. As crianças de vocês é assim também? Essa daqui só por Deus. Gente, já é umas sete horas da noite. Eu estou aqui presa ainda, vocês acreditam? Meu marido foi buscar lá no terminal rodoviário, que eu não sei o que aconteceu com a transportadora, que ela simplesmente entregou as minhas caixas para, como é que fala, a empresa de ônibus daqui da minha cidade, que é a Pássaro Marrom, fazer a entrega. Aí o rapaz foi e ligou, ó, papelzinho, papel de seda com o aluno da loja. E aqui são três volumes de caixa de papel. E aí voltando ao assunto, eles simplesmente ligaram falando que tinha onze dias que estavam esses quatro volumes lá na rodoviária esperando por mim. Eu falei, gente, eu nem sabia disso. O pessoal faz a entrega por ônibus e nem avisa para as pessoas. Mas graças a Deus está aqui, né? Não vou reclamar, não. Tenho só a agradecer. E amanhã eu vou abrir e mostrar para vocês. Ó, a nossa mesa está aqui, desse jeito, com o pedido da ByGuzz. Eu não consegui colocar preço neles. É, vou deixar para amanhã também. A mesa aqui está arrumada, é, referência por referência, para a gente poder fazer essa precificação. E, gente, por que eu estou aqui sete horas da noite? Ó, o assunto é bem. Eu não sei se dá para ver. Ó, acabei de colocar a decoração aqui na porta, é, da vitrine infantil. Coloquei o cestão com as bolas e o pisca-pisca, ó. Não sei se dá, ó, está vendo? Está piscando já. E vim para cá, não repara bagunça. Aqui está um transtorno aqui só. Aquele armário de bolsas da Petitoli que ficava na vitrine, a gente colocou ele aqui. Esse móvel eu acabei de fazer. Ainda estamos aqui com um rebanho de coisas ainda da decoração de Natal que eu tenho que terminar de arrumar. As manequins estão aqui porque a vitrine, eu também estou colocando o festão e o pisca-pisca. Ó a mesa como é que está, ó. Ferramenta, acessório de Natal, maleta de, da furadeira. Ó, e a furadeira está aqui, ó. Que eu tive que fazer três furos, ó. Tive que fazer três furos para poder colocar o festão e o pisca-pisca. Esse pisca-pisca, meninas, eu acho que eu já até falei em outro vídeo, que ele é um pisca-pisca que a Petitoli deu para a gente ano passado, ó. Tem até o logozinho da Petitoli. Em volta de todo o pisca-pisca tem os pontinhos da Petitoli. E olha que gracinha que está ficando. Está praticamente o quê? 60% já feito já da iluminação dessa vitrine. Essa daqui a gente não colocou festão. O que a gente fez? A gente preparou a árvore de Natal, ó. A árvore praticamente quase dois metros de altura. E ficou linda. Eu vou ver se eu vou lá fora e mostro para vocês como é que ficou. Ó, quem passa aqui pela rua vai ver o festão ali no barrado do portal. E aqui, ó, está o pisca-pisca da Petitoli que eu não oferei para vocês. A gente não terminou ainda. Eu tenho que comprar mais festão para colocar até embaixo. E vou mostrar vocês lá na vitrine maior, que é a vitrine feminina. E, ó, a vitrine feminina ficou assim. Olha que linda a árvore de Natal, gente. Ai, eu falo que eu não tive infância, não. Pense numa data que sempre vai tocar meu coração. Aqui não dá para ver direito, eu devia estar apagada a luz, né? Para vocês verem como que essa árvore ficou linda, gente. Bens a Deus mesmo. Olha para vocês verem. A gente colocou os lacinhos. E as bolinhas. Comente aí nos comentários o que vocês estão achando. E hoje acho que eu vou deixar os ídolos abertos. Eu não vou baixar as fotos de ferro, não. E já estamos no segundo dia, meninas, aqui de gravação. Acabei de vir do centro da cidade agora. Estou aqui com a blusinha da Rovitex. Tênis da Beira Rio que eu já fiz até vídeo para vocês aqui no canal falando dele. Gente, esse tênis é maravilhoso. Ele remete a conforto. Ainda mais nesse tonzinho nude que combinou com tudo. E o cabelo está aqui, né? Uma juba porque realmente capacete não combina com cabelo arrumado, gente. Vocês também têm essa impressão que vocês ganham de moto? Está assim agora. Parece que eu recebi um jato de... Como é que fala? De ar quente no cabelo, misericórdia. A bolsinha de sempre, a guerreirinha da Petit Jolie. E a mesa está assim, ó. Estou desde cedo, né, Marcela? Tentando mostrar para vocês as peças da Bygans que chegou. Tinha até colocado também algumas coisinhas aqui da Rovitex, da linha juvenil. E eu vou ver se a gente consegue arrumar a mesa aqui para mostrar para vocês essas lindezas. Então, segura as pontas aí que eu vou ver se eu consigo gravar para vocês, amor. Ó, enquanto preparava as roupas da Bygans para mostrar para vocês, chegou mais mercadoria da Tili Sul e da Kukie. Mais dois volumes para a gente fazer vídeo para vocês, meninas. É claro, se vocês quiserem. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça a abertura dessa caixa da Kukie e a da Tili Sul. Meninas, a gente já começa com essas lindezas aqui, ó. O vestido náutico da turma da Mônica, que a Bygans licenciou. Olha aqui na etiquetinha. Que gracinha. Ele veio no 3, no 4 e no 6. O náutico vermelho com fundo branco e o azul também com fundo branco. E aqui no barradinho do vestido tem o desenho da Mônica. E no ombro tem os laçarotes, ó. Que coisa fofa. Gente, está apaixonante, sabe? Está bem a cara do verãozinho mesmo. E está custando R$ 49,99. E agora eu vou colocar mais um modelinho para vocês verem. Mais um da turma da Mônica. Esse também veio no 3, 4, 6 e 8. Esse veio até o 8. Ele está custando, gente... R$ 59,99. E tem a estampa da Mônica aqui na frente. Com a blusinha com o babadinho na manga. A blusa só veio no branco só. Com o shortinho de poá no azul. E veio essa gracinha de shortinho boxer. Com cropped e toquinha capuz. E ele também veio no 4, 6 e 8. Se eu não me engano, acho que veio até o 10. E ele está custando R$ 59,99. Olha só que gracinha esse jogo de monoblox da By Girls. Eu gosto dessa pegada deles que fica, sabe? Algo mais clean no jogo de cores. Eles não são aquela fábrica que usa estampas que não tem nada a ver com criança, sabe? Eles colocam essa pegada mais clean. E isso acaba cativando as mamães. Que elas gostam, assim, sabe? De um estilinho mais, como eu vou dizer, menos poluído visualmente. Se vocês me entendem. E dessa vez, pessoal, também pegamos pijaminha. Só que não pegamos para os menores. Só pegamos para os maiores. Porque o nosso estoque está com bastante pijama ainda. Tanto da By Guns como da Rovitex. Então a gente pegou no 10, 12 e 14. E ele está custando R$ 59,99. Com essa estampa super fofa de máscaras de gatinha e de pandinha. E com laçarote aqui para dar todo um charme na... Como é que fala? Na cintura do shortinho. E para os meninos também compramos pijama. Só que esse não é juvenil. Esse é a linha infantil mesmo. Ele veio no 4, 6, 8 e 10. Ele tem a estampinha de dinossauro astronauta. No mescla banana e listrado. Gente, olha que legal. Ele é uma peça que ele brilha no escuro. E aí eles têm uns dizeres aqui, né? Me coloque no escuro e veja como eu brilho. Ele está custando R$ 49,99. E a gente trouxe esses dois conjuntos lindos. Ele na versão azul e também no branco. E aí a bermudinha de folhagem, né? Que é o fundo preto e o fundo off-white. E o bacana, gente, desse conjunto é que vocês veem que ele não tem muita poluição de estampa. Como a bermuda já é estampada, a camiseta é mais lisa, digamos assim. E para as mamães que preferem, né? Que não tem estampa de bichinhos. Então fica algo mais clean. Aí ele tem aqui escrita em inglês, né? Que eu sou péssima. Enjoy the way, alguma coisa assim. E atrás também tem a escrita também, ó. Nas costas. Ele está custando R$ 72,99. E eu não sei se eu já falei, né? Ele veio no tamanho 1, 2 e 3. E tem mais lindezas para os meninos, gente. Olha, a gente trouxe também uma pegada mais neon. Esse conjunto, vê essas duas versões. O verde-lima com a bermuda preta. E na barra da bermuda é um mescla, tá vendo? E aí veio ele também branco. Só que com a estampa emborrachada no verde-lima neon. Só que a bermuda é no azul. Olha que contraste bacana que formaram. E tem um bolsinho na lateral. Um bolsinho... Ele não é fake, ele é um bolsinho funcional. Esse conjunto, ele veio do 4, 6, 8 e 10. E ele está custando, se eu não me engano, R$ 79,99. Gente, deixem nos comentários o que vocês estão achando da coleção da ByGuzz. Ela está me surpreendendo. Gente, olha. Eu não sei se eu mostrei para vocês nas outras peças de menina. Mas olha o diferencial deles. As roupas de menino, a etiqueta é uma. Nessa, que como é modelo menorzinho, tem a estampa de frutinha. E para os maiorzinhos, a estampa... A estampa não, a etiqueta, ela é lisa. E se eu pegar um conjunto de menina... Deixa eu ver se tem aqui embaixo que eu coloquei perto da caixa. Se eu vou pegar um conjunto de menina ou então um pijama... Gente, eu estou perdida aqui. Espera aí que eu vou encontrar. Olha, como é que fala? A arte da etiqueta de menina, que fofurinha. É um sorvetinho. Então, eles têm todo esse cuidado de diferenciar o gênero, né? Nas peças. E aí, a gente trouxe esse conjunto lindo, que para mim remete ao Natal. No tamanho 1, 2 e 3. Que também vem nessa versão da blusinha off-white. Com a bermuda preta. A bermuda é em sarja. E olha só que coisinha mais rica e trabalhada, gente. E ele está custando R$ 89,99. A manguinha da blusa em flamê, com a barrinha dobrada. Muito charmosinho, né? E, gente, eu falei que a etiqueta de abacaxi era para os menorzinhos. Mas não, ó. Acabei de pegar uma aqui também da linha Kids. Que ele vai do 4 ao 10. E ele vem nessa etiquetinha do abacaxi. Olha que linda essa camiseta do Game Over. Com fundo branco. E ela também tem no fundo verde lima. A verde lima, ela acompanha a bermuda no azul marinho. Ó, com a etiquetinha. Emborrachada. E a camiseta branca, ela acompanha a bermuda verde lima. Meio que fez uma troca, né? Cordãozinho estético na cintura. E olha só que bacana. Parece a camiseta masculina de adulto, né? Na frente tem essa frasezinha pequena. E quando você vira, ele tem um dino com aquele óculos de realidade virtual. Ai, gente. A By Guns, eu acho que ela tem uma pesquisa para ver o que essas crianças gostam. Que eu não tenho condições, não, ó. E na camiseta do dino tem o BG, que deve ser de By Guns. Olha que fofurinha. Da linha juvenil, a gente pegou esse conjunto. Esse, ele veio no 10, 12, 14 e 16. Tá custando 89,99. Ele já, que nem eu falei, né? Quanto maior a criancinha, menos estampas de bichinho eles colocam. Então, eles só colocaram só essas letras garrafais. Com um short que acompanha essa blusa, eles colocaram o mescla com a faixa verde neon. E do mesmo conjunto, a gente tem a versão branca dele. Que acompanha com short azul e a... Ou, desculpa. O short preto e a faixa no azul. Gente, olha que gracinha. E tá custando 89,99. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que veio de juvenil da Rovitex. E, gente, a tricnic da Rovitex me surpreendeu. Olha só que fofura esses conjuntos com faixas... Com faixa não, né? Com pedaços holográficos. E o shortinho todinho no holográfico da tricnic, com a etiquetinha love na lateral. A tricnic é a marca de passeio da Rovitex, tá bom, gente? Esse conjunto, ele veio do 10 ao 16. Ele tá custando 134,99, porque é uma peça de passeio. A versão preta dele é assim, ó. Gente, esse holográfico é maravilhoso. E as crianças, elas estão amando. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade. Mas, pra mim, aqui, é muito complicado encontrar peças arrumadinhas de estilo juvenil. Ó, na cintura, eles têm esse elástico com essa travazinha. E eu vou mostrar pra vocês também aqui da Bagus, que ficou duas bermudas do juvenil. Que veio do 14... do 14, não. Do 12 ao 18. Tá custando 56,99. Olha que bacaninha. Ela veio na versão azul e na preta. O preto sempre estoura no vídeo, né? Eu nunca consigo mostrar direitinho. E temos mais um conjunto, gente, da linha juvenil. Esse, ele veio tipo uma regata musclitin, que fala, né, que... Nossa, dá uma pausa aqui, peraí. Tinha... a bateria tava acabando, meio que deu uma cortada aqui. E, como eu falei pra vocês, é tipo uma regata musclitin, que ela tem essa almofadinha aqui no ombro. Pra ela ficar tipo uma ombreira. Aí, ela veio nesse verde lima. E no laranja neon. E o shortinho é um shortinho boxe, bem esportivo. Com a frasinha na lateral. Tanto no verde, como no laranja. E ele tá custando 124,99. Veio do tamanho 10 ao 16, gente. Olha só que gracinha. Ela... olha, dessa vez eu meio que me surpreendi com a coleção da Tricnick. Ó, e a gente também tem mais uma opção de conjunto do juvenil. Dessa vez ele veio em três cores. Veio nesse verde pistache. E, gente, a blusa é uma blusinha bem... como é que fala? Bem fluídica. E é um tecido maravilhoso. Ó, na frente ele é um verde pistache que tá estourando aqui na câmera. E, por dentro, ele é um mescla cinza. Com etiquetinha emborrachada na lateral. O shortinho boxe esportista. Ele tem uma faixa de ribana, também na lateral. E de lacinho. Ele veio do 10 ao 16. E tem esse na versão off-white, que ele é perfeito pra virada do ano. Como a gente mora na cidade praia, a gente já viu, né? Tem que ser shortinho, pra ficar bem fresquinho. Porque aqui vai ser um calor de 40 graus, meninas. Etiquetinha na lateral também. E, por último, a gente tem esse no rostinho berinjela. A faixa de ribana na lateral é preta. A blusinha no mesmo estilinho, fluídica. Com etiquetinha na lateral. E ele tá custando, não sei se eu já falei, 124,99. Gente, falo e repito pela terceira vez. A Turquenique arrasou nessa coleção. Ah, gente, não poderia deixar de mostrar a vitrine hoje, ó. Tá um pouco contra o sol, então não dá pra ver a beleza que ela tá hoje no preto e branco. A gente colocou esse vestidinho da Up Baby no primeiro manequim. Ó. É um vestidinho com um barrado peplu embaixo. Com os corações geométricos. No fundo off-white, com os corações e os desenhos pretos. Aí, pra maiorzinha, que é quase uma juvenil. Deixa eu virar ele aqui. A gente colocou esse vestido lindo da Kimbi, que também é do grupo da Malharia Cristina, né? E ele remete bastante ao verãozinho mesmo, ó. Com uma alcinha que dá um nó. A gente colocou esse... Acho que é um buque que fala, né? Branquinho também no off-white pra combinar com a manequim. Ó como é que ficou lindo esse vestido, eu amei. Ele, se eu não me engano, ele veio do tamanho 6 ao 12. Esse daqui veio... Eu acho que do 4 ao 10. E por último, esse aqui veio do 1 ao 3. Olha que lindo. É a mesma estampa desse, porém modelo diferente, ó. Ele já não tem aquele barradinho. E é a manguinha com babadinho e um laçorote aqui na manga. Com fechamento aqui pra facilitar a abertura do... Como é que fala? Pra passar a cabeça da criança sem estragar o penteado. Deixa eu dar uma viradinha pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. E assim ficou a nossa vitrine infantil. Toda em off-white. E a Kimbi é uma marca também da Maralitina, que eu não falei pra vocês. E ela é bem rica em detalhes também. Só que a Kimbi, ela vem com tamanhos maiores. Ela vai até a juvenil. Gente, agora são mais ou menos 9 horas da noite. Foi o tempinho que eu tive pra pegar nesse celular pra poder finalizar o vídeo aqui do vlog pra vocês. Peço desculpa desde já essa costura minha de take aí, de pedacinhos de vídeos. Mas foi o que realmente eu pude fazer nesses últimos dois dias. Foi meio conturbado e eu acabei não conseguindo pegar o celular pra gravar mais pra vocês. E sobre as caixinhas, deixe aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça a abertura. Dá tanto da Kukie como da Tiliçu pra vocês. Da Tiliçu tem bastante coisa de bebê e de menino. Eu adorei ficar com vocês aqui esses últimos dois dias. Pra vocês verem como que tava a nossa rotina. Desde já agradeço o carinho que vocês têm aqui comigo no YouTube. E dizer que se você é novo aqui no canal e está nos vendo pela primeira vez. Eu convido você a fazer a parte da nossa família. Se inscrevendo no canal. E não deixe de ativar as notificações pra receber em primeira mão o que a gente força de bom aqui na telinha do YouTube. Gente, obrigada mesmo pelo carinho, tá? Por ter vocês aqui sempre. Deixe aquele like bacana pra ajudar o trabalho da amiga, tá bom? E eu espero vocês até o próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho